O Garçom De entrada um uísque sem gelo que é pra tentar me acalmar Vez ou outra eu olho no meu telefone Sempre tem chamada no atendida, mas nunca seu nome Tô sabendo que você também tá sofrendo E o arrependimento ainda te consome Você pode sofrer, chorar, mas nunca vai pegar meu pique No boteco eu tô bebendo pinga na taça porque é mais chique E tentando disfarçar o meu sofrimento Enganando a realidade do meu pensamento Pode chorar, mas nunca vai pegar meu pique No boteco eu tô bebendo pinga na taça porque é mais chique Tô morando num bar e não volto pra casa Porque é lá que cê sofre por mim e mesmo assim não quer que eu fique Agora que essa dor de cotovelo não vai melhorar Um dói de saudade sua e o outro de apoia no balcão do bar O Garçom já decorou até meu pedido De entrada um uísque sem gelo que é pra tentar me acalmar Vez ou outra eu olho no meu telefone Sempre tem chamada no atendida, mas nunca seu nome Tô sabendo que você também tá sofrendo E o arrependimento ainda te consome Você pode sofrer, chorar, mas nunca vai pegar meu pique No boteco eu tô bebendo pinga na taça porque é mais chique Tô morando num bar e não volto pra casa E tentando disfarçar o meu sofrimento E tentando disfarçar o meu sofrimento Enganando a realidade do meu pensamento Pode chorar, mas nunca vai pegar meu pique No boteco eu tô bebendo pinga na taça porque é mais chique Tô morando num bar e não volto pra casa Porque é lá que cê sofre por mim e mesmo assim não quer que eu fique Tô morando num bar e não volto pra casa Tô morando num bar e não volto pra casa Tô morando num bar e não volto pra casa